Então, vamos lá para structs em C++. Você vai ver que structs é bem parecido com classes. Não confundir se você veio da linguagem C. Também, claro, é o struct veio da linguagem C, mas em C++ a struct tem muito mais funcionalidades, que é praticamente igual a das classes. Vamos lá ver. Então, uma estrutura, ou struct, é um grupo de elementos de dados agrupados sobre o nome. Veja que classe é a mesma coisa, não é isso? Um grupo de elementos de dados agrupados sobre o nome. Você modela exatamente pensando dessa forma. Então, esses elementos de dados, conhecidos como membros, podem ter diferentes tipos e diferentes tamanhos. Inclusive, isso está observado aí embaixo. A gente, código, std, string, nome. Então, você observa que esses elementos são exatamente os membros da struct. Inclusive, eles têm, nesse caso aqui, tipo de dados diferentes. Faltou até um ponto e vírgula aqui. Mas, claro, isso não impede de você colocar todo mundo o mesmo tipo de dado. Mas, no geral, você usa uma struct exatamente para ter a possibilidade de modelar um tipo de dado contendo vários outros tipos de dados diferentes. Só que algo que já chama a atenção e que é bem comum em sala de aula, quando eu explico também esse assunto, é fazer o seguinte, falar o seguinte, esse tipo de estrutura que você está fazendo aqui, você está apenas só declarando um tipo de struct chamado produto. Então, não vai ter nada na memória RAM. Você simplesmente está indicando que está modelando um novo tipo de dado, chamado produto. E quando, e somente quando você for criar um objeto do tipo struct produto, aí sim, a memória RAM vai ser modelada com um compartimento lá de código, de nome, de preço e peso, com o nome desse objeto para você alcançar através do operador ponto. Então, o que é que isso faz aí, basicamente? Declara um tipo struct, estrutura, chamado produto. Então, veja que eu declarei, não estou criando nada na memória RAM. Define quatro membros, código, nome, preço e peso. Nesse caso aí, você observa que só tem atributos, mas eu posso colocar no struct funções, construtores e tudo que você pode ter de funcionalidade em relação à classe. Isso não sei mais mais. Então, cada membro, nesse caso, tem um tipo de dado diferente. Isso é bem marcante em relação a struct e também a classes. Então, o que é que você observa aqui? Essa declaração cria um novo tipo. Essa declaração cria um novo tipo de dado, de nome produto, está aqui ele. E esse tipo pode ser utilizado para criar objetos desse tipo. Então, teclado e mouse, por exemplo, aqui, você acabou de criar na memória RAM, lá na stack, não é isso? Que produto teclado e produto mouse. Então, o que é que você está fazendo? Olha, compilador, eu quero que você crie um objeto que nada mais vai com a variável, chamada teclado, que seja modelado na memória RAM os seguintes compartimentos para ele. Código, nome, preço e peso. Então, vamos ter lá na memória RAM uma área de nome teclado. Só simplificar aqui. Teclado. E essa área de nome teclado vai ter o quê? Uma área para colocar o código, outra área para colocar o nome, outra área para colocar o preço e outra para colocar o peso. Então, veja que você criou esse tipo aqui para quando você for precisar utilizar o seu código, ele ser carregado na memória RAM de acordo com o que você especificou. a mesma coisa em relação a classes, não é isso? Basicamente isso. Você primeiro modela o que você deseja em relação ao código e quando você realmente criar na memória RAM, aí sim ele vai ser carregado da forma como você solicitou. Isso também acontece com os structs. Agora, algo também que é legado da linguagem C é o seguinte, eu não costumo usar muito isso, mas você pode ver isso em livros, internet, etc. Veja que eu criei aqui, aqui embaixo na função main, os objetos, coloquei o tipo da struct e o nome do objeto, não foi isso? Aqui, como está destacado em amarelo, você está criando os objetos através de um atalho, que existe na linguagem C++, que veio do C, onde você pode colocar o nome dos objetos aqui, depois do fechamento da chave e antes do ponto e vírgula. Então, logo no final da declaração da struct, depois das chaves e antes do ponto e vírgula final, você pode ser usado já para declarar o objeto do tipo dessa struct. Então, está aí. Você pode fazer dessa forma. Inclusive, se você fizer dessa forma, você pode até omitir o nome da struct. Veja lá. Porque o compilador não vai se perder. Claro que você perde aí a possibilidade de você criar objetos lá na função main, porque você não tem o nome da struct. Mas aqui, você consegue criar objetos sem precisar do nome da struct. Você vai ver isso em alguns exemplos e às vezes algumas pessoas também usam. então, é bom você saber que existe essa possibilidade. Você vê que aqui embaixo eu até coloquei. Quando eu coloco o teclado ponto, já aparecem os atributos, os membros que eu modelei para essa struct. No caso, o teclado é do tipo dessa struct. Então, ele vai ter, claro, código, nome, peso e preço. Beleza? Então, a sintaxe da declaração em relação à struct é o quê? É a palavra-chave struct. O nome dessa struct abre chave. Se você colocar os tipos membros, lembrando que esses membros podem ser tantos atributos, métodos, construtores, etc. E aqui, você também pode colocar nome do objeto 1, nome do objeto 2. Mas eu, particularmente, gosto de usar lá a função main com o nome do meu tipo, o objeto, etc. Basicamente, é uma outra forma de criar um tipo definido pelo usuário, tal como a classe. E, nesse caso, é utilizada a palavra-chave, o keyword struct. Agora, o que realmente importa você saber em relação às diferenças da struct para classes em C++, é que se você não especificar um modificador de visibilidade public, private ou protected, na classe, por padrão, os membros serão privados ou private. Na struct, por padrão, os membros serão públicos, public. Como assim, professor? Veja que aí eu não coloquei nada, nenhum rótulo de visibilidade. Então, por padrão, na struct, será public. É como se eu estivesse colocando isso aí, public e dois pontos. Na classe, se eu não especificar algum operador de visibilidade, ele vai ser o quê? A classe vai ser o quê? Os membros serão todos private. A gente vai fazer exercício, inclusive, para você perceber isso. No exemplo aqui, observe que aqui ao lado nós temos uma classe chamada aluno, onde eu tenho o nome, endereço, o método getNome, getEndereço, e aí eu tentei aqui do outro lado, na função main, referenciar diretamente o atributo nome, só que, a classe aluno, por padrão, se você não especificar a visibilidade, ela é o quê? Exatamente, privada, private. Logo, vai dar lá o erro clássico que você já viu, já expliquei em classes, que é o quê? A função getNome está inacessível, assim como o atributo nome está inacessível. Por quê? Porque aqui é private, se você não especificar na classe, ela vai ser private, e aqui também vai estar inacessível por conta disso. Então, é como se eu tivesse assim, é como se eu tivesse feito isso, porque, por padrão, se você não colocar, não especificar, isso aqui está subtendido em relação à classe, ou seja, por padrão, ou seja, membros da classe são o quê? Privates. Já a struct, como é que é? se você simplesmente modificar esse class aqui, colocar struct, struct aluno, vê que o erro desaparece. Olha lá, eu consigo usar o nome e consigo usar o getNome. Por que isso? Porque, por padrão, se você não especificar o operador de visibilidade, a struct vai ser o quê aqui? Public, exatamente. Sendo public, é como se eu tivesse o quê aqui? Um public, um roto aqui, subtendido, porque se você não especificar, fica subentendido que todos os questões aqui serão publics. Por isso mesmo, geralmente, você usa a struct quando você quer que esses tipos de dados sejam disponíveis no código inteiro. A construção e modelagem são as mesmas, entre struct e classes, com possibilidade de construtores, funções, membros, atributos, capsulamento, então a struct em C++ permite tudo isso aí de orientação a objeto. E a struct v da linguagem C, porém em C++ e a struct possuem muito mais possibilidades e funcionalidades, apesar de serem quase iguais, nós usamos estruturas quando queremos uma coleção de membros de dados que devem estar acessíveis em qualquer lugar do código. Por outro lado, usamos classes quando estamos modelando uma forma e conceito mais complexo. Isso não é uma regra, não é uma lei, mas no geral é feito dessa forma. Você usa a struct quando você está com coleções de membros que devem estar acessíveis em todo o código e classes com as coisas mais complexas. Mas também as structs são frequentemente utilizadas para representar tipos abstratos como pontos, vetores 3D, coordenadas, etc. Você vê muito essa utilização. Beleza? Claro que na próxima aula a gente vai ter que ver a parte prática para você consolidar esse início de estudo sobre as structs. Eu te espero lá. Forte abraço! Forte abraço!